153 diz aí o seguinte, o hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, isso é importante aí para a nossa conta, então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a quanto? Ele quer saber o número de faces, então ele deu o número de arestas, o número de vértices e quer o número de faces. Então aqui a gente vai usar a relação de Euler, aquela famosa V mais F igual a A mais 2, certo? Que é usada exatamente em poliedros convexos. Então aqui é só a gente substituir os valores que ele deu, então V que é o vértice, ele disse aí que é 20, faces é o que eu quero descobrir, arestas ele disse aí que é 20, mais 2, tá? Essa é uma questão básica de relação de Euler, que se você sabe a relação de Euler, você sabe fazer. Então aqui é só isolar o F e aí você vai descobrir o número de faces, então 20, opa, arestas foram 30, né? 30 arestas, 30 arestas, então 30 mais 2, tá certo? Então 30 mais 2, 32 e esse 20 vem pra cá com sinal trocado. E aí 32 menos 20 dá 12, certo? Então o número de faces é igual a 12 letra B de borra. Então o número de faces é igual a 12 letra B de borra, é igual a 12 letra B de borra, é igual a 12 letra B de borra, é igual a 12 letra B de borra. Então o número de faces é igual a 12 letra B de borra, é igual a 12 letra B de borra, é igual a 12 letra B de borra, é igual a 12 letra B de borra.